Bom dia, gente! Há quatro tempo. Estamos muito sumidos daqui, né? Mas voltamos. Voltamos no YouTube. Ah, são 6 horas da manhã aqui na Suíça. A gente tá na Suíça. Nos preparando para sair de casa. Para ir para a França buscar a nossa van. Depois de mais de um ano e meio. Ela tá pronta. Pronta sim, né? Só a parte de fora. A parte da restauração. Mas vocês vão acompanhar a gente. Porque a gente vai fazer um rolê bem doido. Pra ir em Bordeaux. E a gente vai colocar o mapa. Pra que vocês verem onde a gente tá. E onde a gente vai. Com carro, ônibus e carro de novo. Nossa. É por isso que a gente tá convidando cedo hoje pra sair. Nós estamos indo pra Lyon primeiro. E depois a gente vai pra Bordeaux. Mas vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Então, bora lá. Música Já estamos no carro, gente. Prontos pra viagem. A gente tá indo pra Lyon. Nossa primeira parada. Onde a gente vai deixar esse carro. E de lá a gente vai pegar um ônibus pra Bordeaux. Olha só. Tempo de estrada. A gente chega lá dez e quarenta e três. É. Quase quatro horas de viagem. Pra primeira etapa. Pra primeira etapa. Tranquilo. Tamo saindo cedinho. Fim de semana. Não vai ter congestionamento nem nada. Então tá de boas. E de lá a gente pega o ônibus. E a gente só chega em Bordeaux tipo dez horas da noite. Aí o ônibus demora mais. A viagem é mais longa. Mas tudo bem também, né? Tamo... Estamos de boa. Tamo quase chegando na fronteira. É. Saímos da Suíça pra ir na França. É. Mas a gente vai passar a fronteira do ano. Vou descer na cabeça. Eles estão olhando pra cara da gente. Quer que pare? Vai ficar enchendo o saco. Ó lá. Aí, ótimo. Pronto. Já parou. Deixa eu ver. Pararam o pessoal lá na frente. Vão olhar os carros. Vão ver se vai liberar a gente. Não parou a gente. Abaixei a câmera só lá. Porque tinham três olhando pra cara da gente dentro do carro. Então... Não vou arriscar de ficar com a câmera na cara deles. Então... Abaixei aqui. Então estamos na França agora. Agora a gente já chegou na França. E só faltam o quê? Duas horas pra Lyon. É. Duas horas sim. Na verdade tem um caminho bem mais perto. Que é... Pagando um pedágio. Que você chega em uma hora lá. Só que a gente vai pelo caminho mais barato. De graça. É. 30 euros pra uma hora. Eu acho caro pra... Então a gente vai pegar um caminho mais longo. Mais bonito também. Mais bonito. É que não pegue essas altas estradas. Chegamos. Em Lyon. Hora de dar tchau, né? Pro nosso carro. Que vai ficar aqui no aeroporto. Dar tchau. Deixou aqui pra... Alguns dias. As malinhas. A gente não vai pegar avião hoje. A gente vai pegar... É. Mais barato pra gente. E vamos agora atrás, né? Como é que vai ser esse rolê aí? Que a gente vai ter que pegar um ônibus pro aeroporto. Do aeroporto pro centro. E de lá que a gente vai pegar o ônibus. É. A gente olhou e o centro tá... Tá tipo uma hora e meia. De ônibus. De ônibus daqui. Então a gente vai tentar achar onde tá o... Esse ônibus já. Pra ir no outro ônibus que vai fazer a viagem até Bordeaux. Mas tá bom. A gente tá... É. Tem tempo ainda. Não tá tão... Então... Tchau tchau. É. Então vamos lá. Muito calor. Muito quente. Muito bom. É. O verão chegou. Enfim. Chegamos aqui no ônibus. É. Depois de... Dois ônibus. Dois trem. Metrô. Dois metrô. Conseguimos chegar aqui. Estamos na rodoviária. Pelo menos a rodoviária de Lyon é boa até, sabe? É melhor que a de Bordeaux. Tem mais estrutura assim. A gente não conhece Lyon. A gente vai visitar também. Mas a gente já viu uma diferença grande. É. Bem grande. Bem maior. Agora... Parou que... O ônibus tem um problema. Então a gente vai precisar de parar de um lugar, não sei onde, para pegar um outro ônibus para ir a Bordeaux. Porque normalmente esse daqui vai diretamente para Bordeaux. Mas finalmente não. Então a gente vai precisar de trocar. Ai. Vamos ver como que vai ser, né? Os perengues já vai começar. Sempre. Sempre tem que ter viagem de ônibus aqui. Sempre é um rolê, né, gente? Vamos pegar ônibus. Vamos dormir um pouquinho, porque a gente tá bem cansadinho. A gente precisa descansar um pouco. Pelo menos tem ar condicionado, porque tá bem quente aqui. Bem, bem quente. Bom dia, gente. Bom dia. Tô com a cara amassada aqui. Tá bem cedo. Tô tranquilo. Bom, ontem a gente não firmou, porque na verdade a gente chegou a 22h10 pra rodoviária. E depois chegamos na casa da minha mãe pra 23h. E agora, 5h30 de manhã, acaldamos pra... Buscar a van. Buscar no Savan. Ainda bem. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ficar o mais tempo quando no Savan. Enfim, né? É. Então vocês vão acompanhar a gente, a gente tem mais de uma hora e meia pra ir. E com a van, porque ele não vai muito rápido, pra voltar eu acho 2 horas e meia. Então, acompanhar a gente. Estão prontos pra ver, porque a gente tá amando gente. Depois de 1 ano e 6 meses, a gente vai apresentar nosso novo. Nossa van, Boêmia. Aqui. Como que ela tá linda, olha que cor maravilhosa. Olha, a gente vai colocar também algumas fotos de antes. Cuidado, cara. Mas ele tá aqui. Olha só, como que tá linda essa cor. Nossa, olha atrás. A moleta sujinha lá. Mas e aí? Você tá feliz? Muito. Vem ver aqui dentro. Ainda não tem nada dentro. É. Já viu? É. Ela é enorme né gente? Ela é muito grande. Isso daqui é o que ficava ali em cima. Isso. Tava lá. Mas a gente tirou porque a gente vai colocar uma coisa bem linda. Isso a gente precisa de refazer. E lá dentro. A gente vai refazer tudo dessa parte. Agora é. O dentro tá... Tá sujinho ainda. É, tá velho né? Tá velho né? Essa parte que a gente quer trocar essa parte preta toda e deixar ela tipo bege branca pra combinar com o exterior da van também. Um ano e meio. Mais um ano. Um ano e sete meses. Só pra refazer. É, a carroceria toda. A carroceria. Toda essa parte de fora que tava bem podre por conta de ferrugem. De ferrugem. Mas agora tá tudo bem no vinho. Aqui você vai ver. A gente vai colocar fotos. Mas aqui tinha buraco. É. Aqui também tinha muito buraco. É porque aqui tá com tapete. A gente vai trocar esse tapete. Isso a gente vai refazer também. Porque ela tá bem. É. Mas isso não é mais importante. O mais importante vai ser aqui. É. Nossa mudança. E olha só a altura. Pra vocês terem uma ideia só. É. Olha. Aí espera aí. É. Pra ficar em pé tranquilamente. Olha. Ainda sobra isso aqui. Porque ainda vai estar parte da isolação. Isso tava muito importante pra gente. É o que a gente conta aqui. Mas olha só. Tranquilo. Eu vou sentar aqui. Na nossa mesinha pra trabalhar. Nossa cama. Tu vê se é aqui. Ai gente. Já imagino muito isso aqui. A gente vai te mostrar. A gente tem. Já uma ideia como que vai fazer. Olha. Eu vou te mostrar. Aqui. Vai ficar a cama. Uma cama. Pra duas pessoas bem grande. Grande. Ela vai chegar. Eu acho que ela tá aqui. Aham. A gente quer uma cama tá aqui. Grande. Bem grande. Aqui vai ter dois janeiras. Aqui um. Lá em cima um. Uma clarabóia. Lá vai ter um banco aqui. Depois da cama um banco. Um banco aqui. Aqui vai ficar. Uma. Um muro com uma. Uma porta. Uma porta. Pra abrir. A cabine aqui. Toda parte aqui vai ser a cozinha. Aqui vai ficar. Banheiro. Banheiro. Aqui a gente não sabe ainda. Alguns móveis. É móveis. Porque a gente precisa. E aqui a cozinha. Daqui pra cá vai ser cozinha. Cozinha aqui vai ficar até. Até um pouquinho mais. Pra que quando a gente cozinha a gente pode. Pela. É. Mas a gente vai abrir janela aqui também. É. Uma janela. Eu acho que. A janela vai ficar bem. Bem aqui. Pra não respirar. Ah, mas é isso. Ah, gente. Vocês não tem noção. Depois de tanto tempo de espera. Tá vendo a van. Não tá pronta. Ainda tem muito trabalho. Na verdade tá no início. Mas só de ter passado essa etapa. E ela tá novinha. Já dá um. Tá tudo um. É. Lauren. Ah. Aqui a gente precisa de refazer. Porque tá bem velho. Velho, velho. Ah, mas isso daí é ok. Aqui. Aqui, aqui. Mas. Ah, vai ficar pronto. Lindo. A gente tem bem animado. Muito animado. E vocês? Vocês estão animados? Vocês gostaram? O que vocês acharam? O que vocês acharam do van? Eu vou fazer o topo. Vai lá, vai lá. Também vai fazer comigo. Esse cara. Mas olha a carinha dela. Ela é muito bonitinha, gente. Ela é muito vintage. Ela é muito tudo que a gente gosta, né? A gente comprou isso no vinho. Ah, é. Tem que trocar. Tem que trocar. Isso vai trocar. Não, isso a gente trocou. Mas a gente trocou já todas as peças também. As peças estavam todas quebradas. Isso é novinha. Isso a gente não achou. A gente precisa... Isso a gente achou vintage também. Olha. Bom, é barulhento. Esse caminhão, ele é barulhento. É um caminhão. Barulho de caminhão. É, esse. Aqui tem. Tem. A gente trocou também os pneus. Fala lá. É. A gente trocou o pneu. O pneu estava... O pneu é velho de 15 anos. Aqui as portas. A Carol que vai... E aí? Aqui. Mas está tudo abrindo bem. Mas agora ela com o piso, tá? Outra coisa. Aham. Mas olha. Aqui tem um buracão. O cara faz tudo. Ele faz tudo. É. Tem muito trabalho. Ele vai entregar para a gente também. Tem ainda. Ele tratou assim. Mas tudo isso vai ficar a isolação. É. A gente vai esconder isso tudo. E ele vai entregar para a gente todas as fotos também que ele fez durante o processo do trabalho, né? Aham. A gente vai fazer outros vídeos para mostrar como que a gente... Tem muita coisa ainda por vir. Muita coisa que a gente vai ter que fazer. E vocês vão ver tudo, né, gente? E a gente vai fazer a nossa primeira viagem com um amigo brasileiro. Não, a primeira carona que a gente fez. É. A primeira carona. Vocês vão ver. Quem será essa pessoa? Aham. E a gente vai para Lyon. Então, acho que tem 10 horas de viagem. Então, primeiro viagem com essa van. Vamos ver. Para entregar no cara que vai fazer o 3D dentro. Mas é isso. Dá um tchau. Até a próxima. Tchau.